Orochi Enquanto nós tá fazendo dinheiro Yo Deixa os comércio fazendo fofoca Pra desagerar mais a vontade Apaga a luz, acende isqueiro Acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca Enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda Mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro Ela se amarra no nosso estilo Favelada e maluquiro Maluquiro Com morena linda toda de alumbrante Seu sorriso vale bem mais que um diamante Hoje a noite vai ser de verdade Fingi que não, mas ela sabe